hehehe olha ai gente olha ai, não é nada a situação olha os porcão, o tamanho dos bitelos torremão olha o torremo torremo 1, torremo 2 galera os pescadores que gostam de pescar olha ele está na pousada, olha o tamanho dos bichos olha doidinho para comer um gainho aqui olha está doido olha que lugar vou fazer outro vídeo mostrando para vocês os tablados enquanto isso deixa os torremos olha os torremos o tamanho dos bichos está doido aqui olha Vamos lá olha olha olha